Bom, estamos de volta com o programa no ar, terceiro e último bloco e vamos terminar em ritmo de festa mesmo, festa de encerramento do ano eleitivo do COC, colégio cursinho universitário e a molecadinha fez uma festa muito linda no Clube Vasco da Gama, eu estive lá, falei com eles, os alunos, professores, diretores, pais e você vai conferir tudo agora. O programa no ar presente na festa de encerramento do Fundamental 1 em alto estilo, salão de festa do Vasco, eu estou com o professor Aref, que é a paixão de todos os alunos do colégio cursinho COC, mais um ano que se termina, né Aref? E a gente sabe que vocês que são educadores, da forma como vocês trabalham no COC, vai dando aquele aperto no peito, que vai ficar uma saudade dos alunos até o ano que vem. Pois é, mas é nessa fase que a gente consegue rever tudo o que aconteceu no ano, tentar aperfeiçoar cada vez mais e com a equipe de professores e pedagogos que a gente tem, Fernanda, não há muito o que fazer, a gente tem que continuar assim e agradecer a eles por essa festa fantástica. E mais do que isso, né, o aluno COC é um aluno especial, especial no sentido de que ele se acostuma desde pequenininho, dos seis anos, até o pré-vestibular, a estudar. Quer dizer, no COC a gente não finge que ensina e o aluno certamente não finge que aprende. E tem uma coisa muito interessante, você falou aí desde pequenininho até o terceiro ano, ainda tem a vantagem de no terceiro ano poder escolher se quer fazer no método de cursinho ou no método convencional ainda, tem essa vantagem. É verdade, também é verdade que não é bem uma escolha só do aluno. Essa é uma escolha do aluno com a responsabilidade assistida dos pais e o convite da área pedagógica. Mas isso é muito interessante, porque ganha praticamente aquele... Um ano depois você vai fazer de cursinho. Puxa vida, eu posso até falar por mim, né, porque o Gauss, meu filhote mais novo, fez exatamente isso e entrou direto na melhor faculdade de economia que existe no país atualmente, né? Que delícia! Então você vê que coisa. E outra coisa que nos orgulha muito é que os professores do COC, mesmo dando eventualmente aula em outras escolas, eles podem optar em pôr os filhos, tanto na nossa quanto nas outras. E o que nos honra muito é que eles escolhem a nossa. O Aref, qual é o nível de aprovação dos alunos? A gente está na formatura aqui do primário, né? Mas qual é o nível de aprovação dos universitários? Porque essa época do ano também eles começam a ficar pinés. É verdade, mas o nível de aprovação, você quer dizer no vestibular? No vestibular. Tá, do pessoal do terceiro ano, a nossa aprovação ultrapassa os 90%. Nossa, isso é ruim! É, o nosso painel de aprovados é realmente uma coisa assim de orgulhar, de deixar com o coração apertadinho de emoção, mas peito cheio. E o pessoal do cursinho, a nossa aprovação ultrapassa 70%, 75%. Quer dizer, então, aproveitamento, sabendo usar o cursinho, não tem como escatar. E olha, a gente, desde quando o pessoal entra no COC, não importa com que idade, se entra no primeiro aninho com seis anos, se entra no sexto ano, ou mesmo no primeiro ano do médio, a gente acostuma o aluno a estudar um pouco todo dia. Nada de ralar em véspera de prova, nada de ficar desesperado. Criar o hábito do estudo, o gosto pelo estudo. Exatamente isso. O prazer, porque aí quando isso vira prazer, é muito automático, não fica aquele saco de expor, vou ter que estudar, né? E é legal isso, porque o conhecimento por si só, ele é saboroso, né? Às vezes eles ficam, né, ainda tem gente que fala, mas pra que eu tô aprendendo isso? Essa pergunta vai ficando rarefeita no COC, porque o simples fato de saber, de conhecer, já é importante e já dá grande prazer. E quando esse conhecimento acaba sendo utilizado pra formação dele, pro êxito no vestibular, e mais ainda, pra uma disciplina futura na faculdade, certamente isso engrandece mais ainda. Saber, pessoal, é legal. Muito legal. Agora eu tô sabendo que o ano que vem, vem muitas novidades. Nós gravamos o EAD, a entrega dos tablets, que eu tô aí apaixonada pra fazer EAD, pra ganhar um tablet, mas o ano que vem, quem tiver no primeiro ano, também tem vantagens. É, nós temos o ensino à distância, que é o curso superior, né, com um dia presencial, em que cada aluno recebe um tablet, né, e se for ficar até o final do curso, esse tablet é dele. E esse ano de 2012, o nosso pessoal do primeiro ano do ensino médio, pode optar entre o material convencional apostilado, ou as turmas especiais, em que todos os alunos utilizam, junto com o professor, um netbook cada aluno. Isso tá sendo feito um convênio entre a editora COC e a Samsung. É uma configuração especial, é um aparelho muito específico, tanto que não pode usar o próprio aparelho, ainda que tenha... O material do COC didático vai estar dentro desse... Isso, ele vai ser entregue virtualmente, né, vai ficar naquilo que é... Os mais especializados chamam de cloud, né, nós que somos brasileiros, vamos chamar, fica nas nuvens. E o pessoal recebe bimestralmente o material apostilado, que seria normal, impresso, mas você imagine isso com som, imagem e mais do que isso, tudo movimento. E o mais interessante é que ele pode ter acesso, através de links, aprofundamento daquilo que tá sendo estudado. Então ele pode se ater àquilo que tá sendo feito, né... Se ele quiser mais... Se quiser viajar, olha, o banco de dados e o acesso é absolutamente fantástico. Sem contar que vai prender total atenção, porque vocês estão levando a linguagem que o jovem gosta. É isso que a gente sempre fala, você tem que fazer... A coisa tá evoluindo muito rápido, né, Aref? Pra você prender a atenção do jovem... Hoje você olha, eles estão no telefone, estão no iPhone, estão no tablet, estão no... Então pra você conseguir fazer com que eles se concentrem na sala de aula, você tem que chegar no que ele gosta. E vocês, mais uma vez, saíram na frente. E o mais legal disso, Fernanda, é que em momento algum a gente vai abandonar o professor, o giz, a lousa e ele vai ter que escrever. O pessoal, ah, mas agora só usa o computador? Não! Ele vai escrever, entregar a redação, fazer o caderno de atividades onde ele tem que pôr os exercícios resolvidos ali, né... E ao mesmo tempo, tentar se policiar, se controlar, ao escrever uma redação no netbook, né, entre aquilo que ele tá acostumado a teclar, né... O naum, o naum vai ter que virar, não! Teclar essa coisa toda e fazer a linguagem que é a linguagem castiça, a linguagem necessária, o que o pessoal da área de português chama de língua culta, né? Olha, Aref, eu tenho muito orgulho de poder sempre cobrir os eventos do COC, fui aluna do cursinho do COC, foi meu professor, adoro você, o Augusto adora você, então ele sempre puxa a minha orelha, olha, vai lá no Aref, não esquece de mandar meu beijo. Então fica aqui o beijo do programa no ar e extensivo também o beijo do Augusto a você e a todo o grupo do COC, a quem a gente tem que agradecer muito a parceria. É muito bom ter lá no nosso comercial, no nosso break, o intervalo fica mais lindo quando aparecem os jovens do COC, pra gente é muito bacana. Muito obrigado, Fernando, um beijão no Augusto, você sabe que eu amo vocês de paixão. A gente se conhece há mais ou menos 20 anos. Por aí? Desde, e olha, o COC esse ano comemorou 28 anos, o COC Universitário Santos. E 21 o colégio. E 21 o colégio, começamos com o cursinho. A maioridade total agora do colégio. E eu me lembro o Augusto, quando ele chegou lá a primeira vez, chegou e falou assim, olha, eu tô lançando nessa cidade um produto novo e você vai ser meu primeiro parceiro. Eu falei, amigo, já sou. E daí foi, e olha, foi amor à primeira vista, viu? A gente conseguiu realmente fazer uma parceria que durou esse tempo todo. Pra nós é uma honra. Com a fraternização do COC, os pais ficaram malucos na viagem pelo mundo que eles fizeram aqui hoje. Professora Rose Rodrigues, ela que é assistente de direção e hoje aqui nessa festa no Vasco. Encerramento de ano, turma fundamental 1, eles deram um show à parte. O que foi aquela quebração de prato? É um momento sempre muito especial, né? Terminou numa grande festa, colocamos, vocês colocaram os pais aí pra fazer um tour pelo mundo. Terminamos no Brasil, onde as crianças e os pais se envolveram numa grande festa. Então, nós atingimos nosso objetivo, que era envolver a família nessa viagem, né? Uma viagem feliz, terminando um ano bom, um ano que teve muitas realizações e nós chegamos e alcançamos nosso objetivo. Olha, me conta como é esse momento, porque chega o final do ano, vocês passaram o ano inteiro juntinhos, formando uma história e aí vem as férias. Como é esse momento, até o ano que vem a saudade fica maluca, né? Mas nós já estamos preparando tudo pro ano que vem. Então, ano que vem com muitas surpresas, novos projetos, eles que nos aguardem. Bom, matrículas abertas, o copo tá de braços abertos. Professora Aref contou várias novidades aí, você tem alguma mais pra contar? Adoro novidades. Então, matrículas abertas, assim, porém com classes já fechadas, hein? Meu Deus! É, isso mesmo! Só que é demais, né? Esse colégio é muito bom. Não, nós estamos, foi um ano muito feliz, graças a Deus. Foi um ano de realizações. E será muito mais em 2012. Parabéns pela festa. Obrigada, gente. A gente não sabe dizer qual deles estava o mais lindo, mas a gente viu a cara dos pais, né? Apaixonados. Eles gostaram, eu senti uma vibração positiva. Nossa, afinal, então, foi uma festa, sabe? E quando que os pratos quebraram, então, hein? Gente, o que foi aquilo? Me emocionou. Pratos especiais, viu? Não, a professora estava falando, eram pratos gregos, né? É, especiais pra cerimônia, tá? E eles aprenderam, tem toda uma técnica. Tem toda uma técnica. Mas chegar e quebrar... Não, porque eu e a Silvia, a minha assessora, a gente já estava falando, gente, que terapia é essa? É, porque tem todo um simbolismo atrás disso, né? Então, eles aprenderam, sim. Só que os pais se assustaram no começo, mas é lógico, falamos a eles que eram pratos especiais para a cerimônia. Então, não tem perigo nenhum? Não, sem perigo nenhum. Que delícia foi quebrar aquele prato. Bom, foi muito bom, né? Eu vi uma professora passando falando, eu ainda não quebrei meu prato, mas eu ainda vou quebrar. Dava uma vontade. Acho que todo mundo ficou com vontade de levantar, pegar um prato lá e tacar no chão. Bom, parabéns, professora. Esse parabéns é a todos os educadores do COC, fazem realmente a diferença. A minha equipe, que é uma grande equipe, né? Com excelentes professores, excelentes funcionários. É só para ficar feliz mesmo. Bom, o ano está acabando, a festa foi linda, mas 2012 tem muita coisa por aí. COC, Colégio e Cursinho Universitário. COC, Colégio e Cursinho Universitário.